É a primeira partida entre Bebezão de Brasília e Concreto de Manaus. A segunda Copa do Patrão da Sinuca. Patrão Sinuca. Hoje, segunda-feira, 23 de agosto. Tá olhando. Bebezão, partiu pra cima, hein? Peguei muito, pesado demais. Pesado, tem muita gente. Vamos nos anos de hoje. Continuando. Bebezão. 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 Boa noite, galera. Aqui é o Rodrigo de Palmas. Jogo disputado aí, galera. Bebezão e Concreto de Manaus. Esse é o seu nome? Rodrigo de Palmas. Rebeleu? Rodrigo de Palmas. Jogo bonito com o jogo desse cara aí, velho. O jogo foi duro, viu? Concreto aí tava pegando Bebezão do nada e o jogo virou e o Bebezão de teia nele. O jogo deles é duro. É bom de assistir o jogo deles. O jogo deles é bom. Vamos aí, galera. Se inscrever no canal aí do nosso amigo aí. Beleza? Vamos dar uma força pra ele aí. Pra tá trazendo esse esporte cada vez mais longe pra nós. Beleza, galera? Boa noite a todos aí. Sinuquinha do Recanto. Sinuquinha do Recanto, beleza? Valeu, Anos. Aqui pra prazer os nossos amigos tatuados. Tatuados. Vamos juntos. Vamos dar uma força no rapaz do Recanto das Lembras. Sinuquinha do Recanto das Lembras. Se inscreve lá e deixa o seu like lá, viu? Obrigado, neguinho. Vou te ser curtido. É o canal Sinuquinha do Recanto direto. Campinou da Sinuquinha Brasileira. Concreto em Manaus. Oh, Bebezão. E aí, Bebezão-se. Bebezão-se tudo. Meu Deus do céu. E agora? Já tem jogo. Já tem jogo. Tem muito jogo ainda. Tem tudo, Anos. O príncipe do Bolívio e o Berlândia. E velho, velho? De Uberlândia. De Uberlândia, né? Tudo. Tá narrando o Chico com o Rio. Também do outro fala muito alto. É, tem que comprar o meu. Canal Sinuquinha do Recanto direto. Campinou da Sinuquinha Brasileira. Bebezão e o confeto de Manaus. Olha o Bebezão deixou o confeto enrolado. Ah, o confeto joga muito o confeto. Joga muito. Já aconteceu, Bebezão? Bebezão errou a bola fácil, hein, Bebezão? Show. Com certeza das suas residências. Parabéns do Sônia. É, tem que comprar o Sônia. Clarice de Galhão, sábado, de Brasília, em geral. Beleza? Não, não. Não, não, não. É que o Sônia é grande. É, nosso. É, Cano Direto. Campinou. Segunda Copa Patrícia A partida entre Bebezão de Brasília e Concrata de Manaus É jogo difícil Ipa, matou Não matou Deixou pendurado E aí, bebezão, que vira Capricha, bebezão Tem que fazer milagre Tem que fazer milagre, bebezão É, 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 é É, 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 é É, é, é É Não tem jeito, não Passou? Passa? Acabou que vai se passar, né? Vamos ver o que acontece Como é que acontece Aí Esse é o Esse é o concreto de Manaus Isso é foco Oh, a partida rápida